rapaz bicho ei olha aqui oh, a chuva aqui agora e é que já parou já faz meia hora ai oh olha olha aqui na rua descendo aqui oh dando no joelho olha subindo aqui oh é chuva, é chuva mais duzentos minutos de chuva oh olha o rio, olha o rio ei, você vai dar um mergulho ai para sair dando no joelho aqui oh olha dá no joelho agora não é brincadeira não, olha ai oh já estava ai a marca ai oh encheu tudo viu compadre? encheu tudo olha ralhado mais rápido olha ai, arrangou o portão olha ai, arrangou o portão aqui oh com chuva, aqui arrangou o portão vocês estão vendo ai né que amante de plantar, mais tapagoso olha ai, puxar que está rápido ei, agora aqui é horrível viu? nisso da chuvinha ei, a carreta quer virar levou a moto do mundo agora, moto do mundo levou, bora, bora, bora bora, bora, bora ei, aqui dá no joelho viu? a molezinha quando é essa, aqui o rio oh olha o rio ai, os meninos tomando banho olha aquela carreta, está vindo aquela carreta ali e aí a לא a molezinha agora a molezinha isso é o que? vamos ao passo a final disso até ver Nä a